E no 468 Arpa Cristã, Cristo está chamando. Meu amigo, você que ainda não aceita o Jesus, preste atenção no título do destino. Cristo está chamando. Você que está desviado da presença do Senhor, Cristo está chamando. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Jesus Cristo está chamando. Quero da morte te livrar. Com paciência te esperando. Vem pra Ele te salvar. Quero os dois te dar o passo e tornar este cristão. Do pecado rompe o laço. E terás a salvação. Jesus Cristo está chamando. Jesus Cristo está chamando. Com paciência te esperando. Com paciência te esperando. Com paciência te esperando. Vem pra Ele te salvar. Com paciência te esperando. O que pede é que recebe. O perdão no sangue. O perdão no sangue no sangue no sangue no sangue. Com paciência te esperando. Com paciência te esperando. Vem pra Ele te salvar. Com paciência te esperando. Com paciência te esperando.